No nosso quadro Saúde e Bem-Estar, eu estou aqui na Clínica Dermis, vou falar com a Lidiane Estrela, que ela vai contar pra gente como é que as mulheres e os homens podem reduzir tanto a gordura localizada, também a celulite, com os tratamentos que a Dermis tem e esses aparelhos maravilhosos, inclusive nós estamos aqui diante de dois, para exatamente essa redução de medidas. Bem, a Dermis tem os equipamentos de ponta para tratar tanto gordura localizada quanto flacidez e com o propósito de redução de medidas e nós temos a criolipólise, que hoje no mercado é o que há de melhor para a perda de gordura, de uma forma que não seja invasiva. É um tratamento bem moderno, que promove o congelamento dessa gordura e com isso a gente consegue reduzir até 25% da área tratada. E esse outro aparelho aqui que está do lado, inclusive eu vou começar a fazer esse tratamento aqui, porque eu tenho muita celulite, gente. Ele é muito querido, é o VelaShape 2, ele promove uma melhora do contorno corporal, melhora da celulite e melhora da gordura localizada também. A gente usa, normalmente, como um protocolo associando um tratamento ao outro, porque com isso a gente consegue resultados bem legais. Tem, assim, uma quantidade exata para que você já comece a ver o resultado? Olha, nós temos um protocolo de tratamento de 10 sessões, mas na quarta sessão o paciente já começa a perceber a melhora da área. Como é que você já começa a ver o efeito da criolipólise? Bem, primeiramente, a criolipólise, ela é um meio de tratamento para a gordura localizada, ou seja, a gente consegue tratar pontos localizados, né? Então, pessoas que estão extremamente gordinhas não têm indicação. Então, a primeira coisa é procurar um bom profissional para ter a indicação do aparelho, né? E esse aparelho, ele é um aparelho muito seguro. O que nós temos aqui é o CULTEC, ele é um equipamento europeu, é a terceira geração da criolipólise, e a gente consegue resultados bem legais mesmo com ele. E com isso, reduzir aquela área específica, né? Então, às vezes, as pessoas têm que fazer quantas sessões para ver esse resultado? Olha, a gente pode tratar até três vezes na mesma área, no intervalo de dois a três meses, certo? Na primeira sessão, a gente já observa a melhora bem importante, né? Só que com a evolução, porque o tratamento, ele é de dois a três meses para a gente começar a ver o resultado. O resultado final é em torno de três meses. Lógico que o paciente, ele tem que colaborar, né? Fazer atividade física, uma alimentação saudável, ingestão de bastante líquido, tudo isso influencia no resultado final. Mas a gente pode tratar até três vezes na mesma área. Certo. Lidiane, então, quem quiser vir fazer aqui sua consulta, o diagnóstico, né? Isso que vocês falam, para poder fazer esse tratamento. É, a gente, primeiramente, vai avaliar, né? A área que vai ser tratada, para a gente traçar um protocolo. Às vezes, é necessário a gente associar um tratamento ao outro. Às vezes, não. Às vezes, o paciente tem indicação só de um aparelho. Então, é necessário uma boa avaliação e aí é seguir o tratamento direitinho. Tchau. 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 We will go